Bem amigos, logo mais né, nessa domingada aqui bonita, vamos acompanhar tudo, tudo, tudo de Corinthians e Santos lá na Arena Corinthians. Hoje a partir das 20h30, 8h30 da noite, com toda a minha bancada, no Esporte por Esporte, aqui na Santa Cecília TV, mais esporte pra você. Logo mais hein cara, te espero.